Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Olha só, então, mais um assunto dando continuidade à globalização. Agora, vendo a nova DIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho. Olha só, acompanha comigo aqui, pessoal. Quando nós falamos em Nova Divisão Internacional do Trabalho, nós temos que lembrar dessas empresas aqui, transnacionais. Transnacionais que também são chamadas de multinacionais, certo? Eu entendo, particularmente, que transnacional é um conceito um pouco mais amplo do que multinacional. Mas é uma questão, pessoal, conceitual. Não está errado chamar multinacional, porque multinacional dá uma ideia de ser de muitos países, quando não é. A Coca-Cola não é de muitos países, a Nike, muito menos. Nós temos o que? Transnacional, uma empresa que opera com fábricas além do seu território de origem. Por exemplo, quando nós pegamos a Adidas, a Adidas atua no mundo inteiro, certo? Principalmente em alguns países. Mas, então, ela não tem uma produção somente à Alemanha, seu país de origem. Nós temos que lembrar que as transnacionais, elas têm uma questão bem interessante. Por exemplo, a sede delas, a maior parte da sede das transnacionais, encontra-se em países desenvolvidos. Professor, o que é sede? Sede é onde está o escritório dela. É onde está, por exemplo, o núcleo pensante dessa empresa. Ou seja, é onde as principais atividades serão elaboradas a fim de ter uma maior ou menor produção. Então, a Adidas, a Nike, começam em países específicos. Até hoje, a sede dessas empresas estão nesses países. Onde que está a maior parte de suas fábricas? Em países subdesenvolvidos. Veremos, por exemplo, como que ocorre essa diferença. Por que as fábricas de muitas transnacionais estão no mundo subdesenvolvido? E, por fim, diz respeito a quem são os protagonistas da globalização. Vamos lembrar, então, que as transnacionais exercem esse papel. São os principais agentes deste processo com início e meio. Olha só, então. Esta imagem, ela mostra, por exemplo, quais são as principais, ou algumas das principais, transnacionais que nós temos no mundo. Professor, mas tem um monte de marca em volta. Sim, são as marcas de produtos oriundos dessas transnacionais. Ou seja, quem é que nunca se pegou naquela situação? Ah, não. Eu não vou tomar Coca-Cola. Eu não quero ajudar eles. Eu vou tomar Fanta. Fanta é da Coca-Cola. Tá, mas eu vou tomar Guaraná Quaite, porque o Guaraná Quaite não é Coca-Cola. Mas também é da Coca-Cola. Ah, mas eu vou tomar, então, Aquarius, que é água com gosto de limão, também é da Coca-Cola. Então, quer dizer, essas empresas, pessoal, elas têm um nível de atuação muito grande em várias áreas. Essa é a grande questão. O que que tu vai associar aqui, por exemplo? Nós temos a Nestlé, a Coca-Cola, nós temos, por exemplo, a P&G, a Kellogg's, o Teus Sucrilhos. Ah, sim ou não? Nós temos ali a Johnson & Johnson, a L'Oreal, entre outros. Então, lembra sempre disso. Além de ter uma atuação em vários lugares do mundo, essas empresas possuem uma diversidade de produtos. Ok? Muito bem. E aqui, então, nós temos o principal exemplo do que é a nova DITI, Divisão Internacional do Trabalho. O que que tu vai associar? Em meados dos anos 70 do século XX, essas empresas transnacionais começam a perceber o seguinte. O nível de integração econômico do mundo fica cada vez maior, mesmo com a Guerra Fria. E o que acontece? A transferência dessas fábricas para países onde a mão de obra é mais barata, onde nós temos o menor custo da mão de obra, como eu disse, e também leis ambientais mais frágeis, menos direitos trabalhistas, mais lucro. Essa é a grande questão. Ou seja, essa transferência dessas fábricas para o mundo subdesenvolvido não ocorre em todos os setores, mas principalmente em setores de material esportivo, entre outros produtos. Tu quer ver um detalhe, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Nike, ela tem a sua origem nos Estados Unidos. As diversas fábricas da Nike estão em dois países especificamente, Vietnã e Indonésia. Por quê? Porque a transferência dessas fábricas foi um processo há três décadas atrás, onde produzir tênis Nike no Vietnã e na Indonésia é muito mais barato do que pagar um salário mínimo nos Estados Unidos, direitos trabalhistas, um custo maior de produção. Tu quer ver um detalhe? Eu vou te lançar um desafio. Tu tem um tênis Nike ou Adidas em casa? Adidas, coloca aqui embaixo então, ele é do Vietnã ou da Indonésia? Eu aposto que tênis Nike é do Vietnã ou da Indonésia. Alguns vão ser da China ainda, mas a maioria Vietnã e Indonésia. Ah, professor, mas o meu é made in Brazil. Brasil com Z? Aí tem um esquema, pessoal. Eles só trazem, eles trazem o tênis pronto e só colocam a etiqueta. Não tem fábrica da Nike no Brasil, ok? Indonésia ou Vietnã? Coloca aqui, aqui embaixo, o resultado, certo? Ah, professor, agora é mãe de giná? Não, pessoal, isso aqui é uma lógica industrial, certo? Outra coisa, nós temos que lembrar também que o setor automobilístico, ele fez essa transferência de fábricas para o mundo subdesenvolvido. Lembra, por exemplo, que Detroit, que foi a capital mundial do carro nos Estados Unidos, hoje é uma cidade falida, porque a maior parte das empresas automobilísticas saíram da cidade. Foram produzir onde a mão de obra é mais barato, no mundo subdesenvolvido. E, por fim, pessoal, uma questão bem subjetiva, relação espaço-tempo. Desde o início da globalização, o espaço é o mesmo, porém o tempo que nós percorremos nesse espaço, ele fica diferente. Observem que em 1500, o que nós tínhamos? Barcos à vela, 16 km por hora. Tempo de deslocamento em Europa-Brasil, um mês. Depois, 1850-1930, velocidade de locomotivas, 100 km por hora. Depois, anos 50, aviões e, hoje em dia, jatos de passageiros. Tá, tudo bem, aviões, jatos. O que você vai associar, pessoal? A relação tempo-espaço, associado a um grau maior de informatização, nós temos um mundo cada vez mais conectado. Ou seja, o espaço, a distância entre Brasil e Europa, segue a mesma. Mas, um tempo que antes demorava dias para ser percorrido, hoje, a comunicação pode ocorrer através de um programa de celular. É ou não é? Aquele do WhatsApp. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Então, tu pode falar diretamente com alguém da Alemanha, agora, pelo teu celular. Lembra, relação tempo-espaço, que é uma das transformações que nós temos da nossa, ou do nosso processo de globalização. Certo, pessoal? Eu te aguardo na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.